Fala aí rapaziada, beleza? Rapaziada do canal aí, quem estiver vendo o vídeo já se inscreve no canal, se gostou ativa o sino das notificações aí para receber novos vídeos e se gostou desse vídeo aí deixa o like aí que já ajuda o canal aí, tudo ajuda o canal, beleza rapaziada? Deixar um like, comentar aí nos comentários e principalmente se inscrever no canal aí e ver os conteúdos, tá bom? Ontem eu comentei aí um incidente que aconteceu na festa da Fúria, né? E aconteceu outros desenrolados aí, né? A Fúria emitiu uma nota aí na internet dizendo que não queria mais integrantes da Força Jovem em nenhum evento da Fúria, né? Que a amizade pessoal de cada um permanecia, mas que não era para misturar a instituição. E depois eu vi uma nota da Força aí, Força Jovem do Vasco, dizendo também que a Força nunca participou de evento da Fúria, né? Que eram pessoas que tinham amizade só com a Fúria, mas a instituição em si nunca participou. E as duas notas aí dizendo que, caso o componente insistisse, né? Seria expulso das agremiações aí, Fúria Jovem e Força Jovem do Vasco. Depois disso, está rolando aí alguns atritos na internet, né? A Força postou uma foto lá pisando na cabeça do gavião, os cachorros da Fúria correndo. A Fúria postou outra foto aí, né? Enfim, em alusão à Força Jovem aí. O clima ficou meio estranho. Então a rapaziada fica esperta aí, né? Fica esperta aí para não tomar um bote de bobeira. Não sei qual é o clima aí, também depende da área de cada um. E eu vim aqui hoje para falar de outra festa também. Vou botar aí as imagens aí da festa do 5º Pelotão da Torcida Jovem do Flamengo. Aconteceu lá no Complexo do Alemão, né? Lá incidente nenhum, porque quem mora aqui no Rio sabe se acontecer incidente dentro da comunidade, o ritmo é outro, né? A cobrança vai ser do crime. Então não aconteceu incidente nenhum. Lá na quadra da Mangueira também não era para acontecer, né? Aconteceu porque, como eu expliquei, a quadra é na beira do asfalto, né? A rua na frente da quadra é asfalto. Só que, cara, tem bandido, né? Assim. Deram mole. Deram mole. O cara da Fúria aí tomou um ralo aí dos bandidos e... Lá na Festa da Jovem não teve isso. Teve a festa na quadra lá. A galera armou aí de brincadeira aí um corredor de baile funk aí, né? Para vocês entenderem aí. Foi só uma brincadeira da galera da Jovem do Flamengo ali. Eu vou botar para vocês. Vou botar um pouquinho da festa aí. E vou botar uma foto aí de um pedaço da galera que foi também. Tá bom, rapaziada? Espero que vocês curtam o conteúdo aí. E se eu tiver imagens aí das próximas festas que vão ter aí, da Yang, das outras torcidas, também das outras torcidas fora do Rio de Janeiro aí, eu vou postar para vocês também conhecerem, para poder ver um pouco a festa dos outros aí. É importante essa troca de cultura aí de todas as organizadas do Brasil, né? A gente espera para frente que eles se unam mais para poder lutar pela causa própria das torcidas organizadas, né? Porque toda a morte que acontece nas torcidas organizadas, todas sofrem consequências. Quando a lei muda, muda para todo mundo, né? Às vezes muda no Estado, aí o outro Estado acha maneiro, aí vai lá e aplica lá também. E aí você sabe, as leis é só para restringir mais e mais as torcidas. Por mais que sejam leis idiotas, né? De proibir uma bateria, proibir uma bandeira, né? Restringe. Por que que eu chamo de leis idiotas? Só para vocês entenderem, né? São leis que não vão inibir a violência. São leis que não adiantam de nada. Nada para inibir a violência, para resolver o problema, né? Por isso que eu chamo de idiotas. Então, fica claro aí para a rapaziada, né? E para as autoridades aí que estiver vendo também, eles sabem disso, né? Eles não são bobos. Eles não são bobos. As leis que eles fazem não servem de merda nenhuma. Né? Essas leis aí, né? Vamos ver agora aí com essa questão do CPF aí. Se vai para frente, né? Aí os políticos vão ter que aprovar aí. Se for para frente, eu acredito que essa seja a solução. Né? Você eliminando... Eliminando esses maus elementos, né? Teve esse evento aí, essa briga aí da Força Jovem aí, entre eles, né? E aí identificaram lá uma meia dúzia. Aí depois me questionaram, ah, pô, o que adianta? Brigou 50, só pegaram meia dúzia. Cara, vai tirando de meia dúzia em meia dúzia, né? E você sabe, vai tirando os cabeças, o resto já não se aglomera mais. É assim que funciona. Né? Vai tirando a rapaziada mesmo que é de frente, o nego não vai se criar. Né? Vai vendo que o nego vai se foder, vai gastar dinheiro com o advogado, vai ficar preso. Quem é que quer isso? Né? Cada um tem sua família aí, cada um tem seu corre. Ficar preso aí, dificilmente a torcida organizada vai te ajudar. Dificilmente. Você tem que ser muito cobra lá dentro para o nego botar um dinheiro para te ajudar. Né? Então, rapaziada, vamos ficar com a festa aí da Torcida Jovem do Flamengo, quinto pelotão. Não é a festa da jovem toda, não. A festa da jovem vai ser lá no Nilopolitano, lá em Nilópolis. Agora em dezembro. Né? Essa daí foi a festa só do Tinto Pelotão. Segura as imagens aí. Valeu, rapaziada. A festa da jovem. Amém. 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 Amém.